Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, bom rapaziada, hoje vocês estão vendo aí, ó, o que eu estou aqui naturalizando? Carrinho de mãos, caraca! Aqui com o coração, rapaziada, bom, estamos indo ali para a missão, né, hoje, domingão, não sei que dia que você está vendo esse vídeo aí, né, vai estar aí programado na semana, mas hoje aqui, esse vídeo é domingão, rapaziada, e a gente estamos indo ali para fazer uma missão, né, domingão, e mesmo assim a gente está na correria trabalhando, né, cara, tentando adiantar as coisas, e vamos lá, estamos aqui com esse carrinho de mão aqui atrás, tem outras coisas lá na mala também, a gente está indo ali, cara, para poder dar seguimento aí à nossa obra, né, rapaziada, e, cara, é, você vê, né, o coração aqui é pauleira para toda hora, é, fi, corcinha aqui, filhão, ó, joguei o carrinho de mão aqui dentro, deu o carrinho aqui, ó, deu um carrinho de mão aqui atrás, claro, com ninguém, né, aqui atrás, só estou eu aqui no carro, é, dá, mano, para botar, ó, é o que eu falo, meu, corcinha está aqui, é pau para toda hora, a malinha dele lá, se não é que abriu, o cara aqui está vindo do mesmo jeito, ei, lasquei, a malinha dele lá, rapaziada, é grandinha, né, então dá para botar as coisas lá, e ainda dá para botar as coisas aqui dentro, carrinho de mão, fi, é, quem não tem a mãe não entra não, e é isso, rapaziada, vamos aí dar esse rolezão aí com vocês também até lá, e trocando aqui uma ideia, bom, rapaziada, outra coisa também, ó, botaram o sinalzinho aqui na entrada, ó, é, esse, esse, a buzina, mano, deu problema de novo, cara, era outra coisa que eu queria fazer para vocês, eu ia fazer um vídeo específico, só que já aqui, né, iniciando, vou mostrar para vocês aqui, ó, aí, a buzina aqui, ó, buzina zona do cosmo, mano, ó, ó, pode ver, ó, está sem, ó, estou apertando, ó, não vai, está sem, porque deu ruim de novo, novo, cara, queimou, mano, queimou, eu senti um cheiro ruim, cara, que estava tendo um cheirinho de queimado, ué, o caraca, mano, que que é isso, quando fui ver, era simplesmente a buzina que estava dando ruim de novo, cara, aí o que eu vou fazer, agora eu vou comprar outro, eu já verifiquei para ver o que que era, eu estava achando que era o volante, mano, acho que os componentes aqui dos ligamentos, é, do, da buzina, acredito que não estão mais legais, eu troquei, mas cheguei a trocar, né, eu troquei a fiação, mas infelizmente parece que não melhorou, né, enfim, eu vou ver, vou ver se eu troco, coloco o volante original dele de novo e depois eu coloco esse aqui, eu gosto muito desse, que esse aqui é bonito, né, cara, eu gosto dele, ele deixa o parecer do carro bonito, eu curto, mas é isso, né, cara, é, vamos ver aí o que que vai dar, e espero que eu consiga consertar, é, tô aqui um pouquinho até mais pra frente, se vocês perceberam, eu tô um pouco mais pra frente do painel, porque botei um pouco o banco pra frente aqui, e é isso, né, cara, vai um dia após o outro tentando aí, né, ajeitar as coisas, é, brabo, mas vamos que vamos, mano, papai no céu na frente, que tudo dá certo, mano, chama que chama, a remissão não pode parar, e vocês tão vendo aí também, né, rapaziada, uns vídeos aí que eu estou soltando sobre meus, meus, minha, é, meu processo de habilitação para moto, então vocês tão vendo aí, tô soltando aí meus treinos, tudo a gente tá fazendo, tamo correndo atrás, e, mano, é isso aí, a gente tá aí, a correria, tamo aí treinando, pra gente chegar lá, mano, e conseguir fazer tudo certinho, se Deus quiser, mano, vai dar tudo certo, e, mano, é isso, vem que vem, ah, eu gosto dessas pistas aqui, ó, pista lisinha, mano, tu anda com o carro, ó, fica da vontade de dirigir, mano, cê é louco, ó, ó, ó o barulhinho, ó o barulhinho de novo, ó, ó, é, pô, chama que chama, tô até hoje, né, rapaziada, pra colocar a ponteira, até hoje eu não coloquei a ponteirazinha nele maneirinha, mas vou buscar essa meta aí, mano, é porque é complicado, né, rapaziada, várias coisas, já acerta pra cá que eu vou entrar, oba, hoje, né, eu ia ir pra praia, né, eu ia dar um pulinho na praia, né, rapaziada, eita, ia dar um pulinho na praia, mas acabou que não deu, mano, falei, caramba, eu tenho que ir lá resolver essa parada, né, eu tenho que dar uma adiantada lá, dar uma resolvida nas coisas, e não deu não, mano, a motinha tá em casa, a motinha da gente, ele deixou de molho hoje, tinha que levar as coisas, né, mano, por isso que eu falo, tem jeito, a gente tem que, um carrinho, né, é mó adianta, tem que tapar o ônibus, ó, complicado, o ônibus, ae-ciclista, do lado direito, andando, tem que ficar de olho, mano, o motorista tem que ficar atento, que senão dá ruim, aquela coisa, né, mano, quando dá ruim, dá ruim só pro motorista, ó, epa, quando dá ruim, dá ruim só pro motorista, filho, o quê? não quer nem saber, mano, se o, se o, se o, quem tá errado, se eu quer saber que o motorista que tá errado, vai lá, campeão, e é isso eita, esse barulhinho é maneiro, mano, e olha que tá com escapamento original, hein, é, escapamento original, escapamentozinho original, bebê, quem gosta, gosta, é, é, rapaziada, vocês viram aí um vídeo que eu fiz, que eu tirei o escapamento da motona, mano, tirei o escapamento da ponteira da CBZuda, mano, ficou muito brabo, eu não sei se vocês viram aí, mano, ficou da hora, velho, da hora, da hora, você é louco, eu curti, mano, só que, mano, muito barulhento, sem condição de ficar com a moto daquele jeito, né, cara, muito barulho, você é louco, mano, mas é maneiro, depois eu vou botar um na moral, chama, ah, mulher, faz um barulhinho maneiro, da hora, ó, vou botar como, mano, tem que botar combustível já, ó, é, vai pegando, vai pegando, coxinha aqui também tem, tem um barulhinho maneiro, ó, acho que aqui tem um quebra, não? não, não, chama, chama, ó, você até tem uns quebra, tem uns quebra, tem um barulhinho, é isso, rapaziada, tamo junto, é nóis, deixa o likezão, compartilha, vídeozão aí mesmo, só pra gente, é, mostrar pra vocês essa missão, e também, dá uma descontrariada aí, né, rapaziada, e é isso, tamo junto, é nóis, deixa o like, compartilha, e até o próximo vídeozão, agora eu vou pegar essa ruazinha aqui, né, e vem que vem, mano, chama, tamo junto, beijo, fui! Fui!